O que eu posso falar é que nunca comprometa a sua segurança pessoal para resolver o problema do avião. Você tem que ser muito consciente no que faz. Você assumir riscos é menos arriscado do que você trabalhar achando que você não está correndo risco nenhum. Um cara que se joga do... Quem viu esses caras que usam o wing switch? Que ele se joga do morro e vai lambendo os morros, filmando com a câmera na cabeça. Tem coisa mais arriscada de se fazer do que isso? Quantos morreram? Desde que começou isso. Agora a quantidade de gente que dirige com telefone celular, bate o carro e morre. Porque acha que não é perigoso você dirigir com telefone celular. Então essas são as diferenças que você tem que... A experiência vai dizer para você quando dizer sim ou quando dizer não. Ele faz aniversário no mês 5. O pior hoje em dia é Guarulho. Eu acho que o pior é Guarulhos. Vamos o... O pior é Guarulhos. E melhor. Galeão. Muito obrigada por ter para cá mostrar que mesmo no começo sendo difícil, tem muitas barreiras, dificuldades. A gente vai conseguindo um variadinho, chegando em uma posição boa na vida, desde que nós tenhamos perseverança e confiança na vida. Eu fico muito honrado, sinceramente, até porque a minha história começou aqui. E voltar aqui e ser aplaudido por um público tão motivado. E para mim é motivo de orgulho. Tenho aqui um colega que testemunha aqui, né? Eu sou testemunha da luta dele e ele da minha. E particularmente gostaria aqui de fazer uma... Uma homenagem ao professor Gonçalves, que eu sempre chamei de mestre. Raramente eu lhe chamo de Gonçalves. Acho que eu nunca fiz isso, né? E agradecer publicamente eu não seria o que sou se não tivesse tido uma influência positiva com tudo isso que eu falei de ética, de motivação, de segurança. Tudo isso começou aqui. E eu já falei e repito que o Gonçalves, eu diria que foi o que mais marcou na minha vida. Houveram outros que, infelizmente, não estão aqui, mas que, nos meus pensamentos, eu sempre lembro da minha história, onde ela começou. E nunca virei as costas para isso. Então, obrigado. Publicamente eu quero agradecer. Acho que eu vou ter essa oportunidade de fazer, pelo menos, para essa turma. E obrigado mesmo por tudo que o senhor fez por mim e por todos os mil e cinco alunos que o senhor falou. Obrigado. 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 Obrigado.